O meu nome é Bernard Smoode. Sou vocalista dos The Defenders. É mais pela experiência. Nunca tínhamos participado em uma coisa assim. Esta época era uma experiência excelente para nós como banda, porque tínhamos que participar em mais coisas dessas no futuro. Olá, eu sou a Sveine, sou da Slacadelic. Na verdade, isto foi tudo um bocado uma cena do momento. Queríamos inscrever-nos. Só que temos poucos temas e poucos deles são cantados, mas as expectativas estão a rubro. Nós estamos a mostrar a primeira vez os Slacadelics e espero que o pessoal tenha gostado. Nós o que queremos mesmo é tocar. Estamos no YouTube. Olá, nós somos os Sam. O meu nome é Luís Marques. A nossa expectativa de participar neste concurso é mesmo a gravação de duas músicas. Neste momento temos a gravação de uma e gostávamos de ter a gravação de ainda mais. temos imensas originais que gostávamos de mostrar ao mundo. É questão de nós adorarmos todos o mesmo género de música e virmos todos sítios completamente diferentes. Temos quem adora um trash metal mais agressivo, temos quem adora um pop e a mistura é um blues de rock que nós adoramos partilhar com as pessoas. Adt. Jogou a hora de revelar a banda vencedora. E a banda vencedora é...? É? É? Guacanile! Guacanile!